Volto a falar sobre as queimadas no Pantanal, estado de emergência reconhecido no Mato Grosso do Sul. Se a gente fala em todo o Centro-Oeste, os dados apontam 10% da área total queimada, destruída. Se a gente for fazer uma comparação, os últimos números apontam milhões de hectares, basicamente 10 vezes o tamanho da junção das cidades de São Paulo e Rio de Janeiro. As duas cidades juntas, vezes 10, esse é o tamanho que a gente está falando da destruição no Pantanal brasileiro, com animais, com vegetação. Para entender como é que está a situação por lá agora, a gente conversa aqui na Band News FM com o chefe de comunicação do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, Tenente Coronel Fernando Carminati. Primeiro, muito obrigado por atender a Band News FM, uma boa tarde. Bom, eu lembro exatamente no ano passado de uma situação específica em que a gente falou, a gente tem acompanhado, claro, mas em um dia que se falou, o Pantanal, a área queimada, equivale à cidade do Rio de Janeiro. A gente está falando de uma área muito maior, muito, muito maior, mas desde o ano passado a gente já via a dificuldade do combate, os animais mortos, a vegetação, o trabalho árduo para tentar combater essas chamas. Um ano para frente, como é que está a situação agora e o que mudou no Pantanal, Tenente Coronel? Este ano tivemos uma estiagem muito mais crítica, uma estiagem que demorou a começar, que geralmente aqui o período de estiagem é o mês de junho, julho e agosto. Este ano ela começou no mês de julho, perdura o mês de agosto e setembro, que estaria já chovendo por aqui, ainda persiste essa estiagem. Então a gente verifica que o clima esse ano, as chuvas foram todas abaixo da média, desde o mês de março a gente tem percebido altos índices de focos de incêndio da região tanto do Pantanal quanto do Mato Grosso do Sul. Então esse ano foi realmente bem crítico para a nossa região aqui do Mato Grosso do Sul. Eu queria pedir para o senhor descrever, por gentileza, como é o trabalho de combate às chamas, como é o trabalho das equipes de bombeiros, que outras pessoas participam dos trabalhos, são trabalhos terrestres, são trabalhos aéreos, como é feito esse trabalho? O bioma Pantanal tem uma característica muito peculiar, que é o senhor de difícil acesso. As vias para acesso é somente a via aérea ou por rio. E quando não existe o emprego de aeronaves, fica dificultoso, porque o combatente precisa deslocar grandes distâncias, tanto em rio como a pé, e o próprio bioma dificulta esse deslocamento por terra. Então é um local de difícil acesso, de bastante dificuldade de combate, onde a gente realiza o combate tanto pelo meio terrestre como também o meio aéreo, ou com aviões que jogam água, ou helicópteros também que fazem a inserção de militares em pontos estratégicos determinados para a realização dos combates aqui na região do Pantanal. E as equipes têm recebido condições de trabalho? Vocês têm recebido apoio, infraestrutura, equipamentos para trabalhar? O Corpo de Bombeiros Militar, desde julho, tem uma operação Pantanal, que ocorre aqui no estado de Mato Grosso do Sul e também no estado de Mato Grosso, onde contamos com o apoio da Marinha, Exército, Aeronáutica, também o IBAMA apoia as ações. Então tem toda uma logística, todo o apoio de organizações que fazem esse apoio de logística, de local, de estrutura física, para abrigar os bombeiros, para abrigar, fazer toda essa logística para combate às chamas, que já perdura há mais de dois meses. O próprio ministro do Meio Ambiente hoje, Ricardo Salles, disse que a situação é muito grave, que a proporção do fogo é muito grande. E eu queria perguntar, Tenente Coronel, a gente sempre, de longe é difícil imaginar o tamanho dessa destruição. Dá para fazer uma comparação com anos anteriores? A gente realmente está vendo uma das piores queimadas da história do Pantanal brasileiro? O Corpo de Bombeiros Militar trabalha com dados do início desse ano. E os dados que a gente tem é que essa é a pior queimada desde que tem registro via satélite, que a gente pôde fazer esse registro via satélite, que é desde o mil anos de 1998. Então, a queimada, a área queimada, a gente trabalha como sendo a maior já registrada. A seca que acomete os rios da região é a pior dos últimos 50 anos. Então, tem muita área queimada hoje aqui no Pantanal, que se fosse em outros anos, seria cursos de rios, baías, alagados, onde não estaria queimando, não queimaria. Mas devido também a essa baixa, o baixo nível dos rios, acaba aparecendo a vegetação e ali também está queimando, onde seria baías e cursos de rio, acaba queimando essa vegetação. Só que no estado de Mato Grosso do Sul, a gente, a última aferição dessa medida, é mais de 1 milhão e 400 hectares. O reconhecimento da situação de emergência pelo governo federal, que veio depois de um decreto de situação de emergência do governo estadual nos 79 municípios do estado, muda algo nas condições de trabalho das equipes? Muda porque virá recursos que poderão ser empregados a pronto emprego. Estamos recebendo já apoio do Corpo de Bombeiros Militares do estado do Paraná, com militares e também facilita a contratação de aviões agrícolas para auxiliar no combate aos incêndios, questão de logística também, de aluguéis, de equipamentos, toda uma infraestrutura para auxiliar o combate. Então, o decreto vai auxiliar bastante nesse sentido. Uma última pergunta da minha parte. A Polícia Federal diz que investiga a possibilidade de que os incêndios são criminosos e a intenção é devastar para criar pastagem de gado. Isso, claro, o Corpo de Bombeiros atua muito mais no combate, mas dá para perceber isso em pelo menos algumas áreas dos incêndios? Como você mesmo disse, o Corpo de Bombeiros trabalha no combate e extinção do incêndio. Entretanto, a experiência que a gente possui e também o protocolo que a gente tem e a atuação, a gente sempre verifica que o incêndio pode ocorrer na vegetação de duas formas, ou pela ação humana ou pela ação natural. E a ação natural é através de raios, de tempestades, o que não está ocorrendo aqui pela escassez de chuva. Então, a gente trabalha com a porcentagem de 95% dos incêndios provocados pela ação humana, ou por forma intencional, criminosa, ou por forma negligente. Existe muita, tem muita população ribeirinha nesses locais, muitos pescadores que fazem uso de fogueiras para passar a noite em determinados locais e, por negligência e imprudência desses pescadores, desses ribeirinhos também, às vezes o fogo perde ao controle. Eles fazem uma fogueira próxima à mata, vegetação seca, umidade gelativa do ar muito baixa, e também eventos que são fortes na região, acabam ele perdendo o controle e também provocando um incêndio. Então, a gente trabalha com essas condições. A ação provocada pela ação humana, incêndios provocados pela ação humana, ou de forma criminosa, ou pela imprudência das pessoas. A gente conversou aqui na Band News FM com o Tenente Coronel Fernando Carminati, chefe de comunicação do Corpo de Bombeiros do Mato Grosso do Sul, sobre os incêndios do Pantanal. Muito obrigada, Tenente Coronel, por conversar com a Band News FM. Até uma próxima e bom trabalho para vocês. Muito obrigado. O Corpo de Bombeiros Militares está à disposição e é um prazer ter participado do programa. Obrigada.